A 11ª edição do Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica, o CONFICTE, e o 4º Congresso Fluminense de Pós-Graduação, eventos que reúnem a UENF, o IFE e a UF, foram realizados de 24 a 28 de junho no Centro de Convenções da UENF em Campos. Os congressos reuniram cerca de 3 mil participantes que apresentaram 1.300 pesquisas ao longo da semana, reafirmando o papel das instituições de ensino na produção de conhecimento e ciência. Apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, porque fazer pesquisa não é uma coisa simples, não basta ter só a bolsa, precisamos ter recursos, precisamos ter estrutura, precisamos de tempo, então a gente está conseguindo mesmo assim se manter firmes aqui na região, realizando nossas pesquisas, nossos trabalhos e atendendo uma série de demandas. O evento ainda contou com minicursos, palestras que discutiram os desafios da ciência, financiamento de pesquisas e gestão cultural. A conferência de encerramento foi marcada pela participação do presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich. Eventos culturais também fizeram parte da programação com a culminância da Orquestra de Violões do IFE. E por falar em arte e na sua interseção com o ensino e a pesquisa, a estudante da licenciatura em teatro do IFE, Luiza, apresentou um trabalho que trata de uma metodologia para a preparação de atores e atrizes futuros professores para suas práticas profissionais. Ela foi uma das premiadas na cerimônia de encerramento que reconhece as melhores pesquisas. E ser premiada também foi bem interessante, né, de perceber que a arte dentro de um evento de ciência, né, que a arte ainda não está, né, ainda estamos caminhando a poucos passos. E foi gratificante, assim, perceber que tem um olhar para a arte, né, tem um olhar para isso. Isso foi olhado, foi ouvido, foi premiado. E ser ouvido é importante. As estudantes de psicologia da UF, Camila e Mariane, também foram premiadas com o projeto Replicadores de Cuidados, que capacitou 100 profissionais a identificarem casos de abuso sexual infantil. O nosso projeto, ele fez isso, né, de capacitar esses profissionais, ensinou sobre os principais sintomas e os principais sinais que uma criança pode apresentar caso ela venha a ser vítima de abuso sexual infantil. Além disso, a gente também preparou eles para como agir frente a uma revelação de abuso sexual que poderia ser feita para eles no ambiente escolar. Então, nosso trabalho, ele é importante justamente por isso. E a gente está tentando mesmo fazer, como o título do nosso trabalho diz, formar Replicadores de Cuidados, para que eles possam ir para a atuação deles, que eles possam reproduzir esses conhecimentos que eles adquiriram e que eles tenham ferramentas técnicas e também um preparo emocional para lidar com uma questão que é tão difícil. A gente viu a necessidade de fazer essa pesquisa, de poder repassar esse conhecimento e estar aqui no Conflict representando o projeto, representando o grupo, foi de extrema importância para a gente poder refletir mesmo sobre essa temática, esse assunto. Após uma década de realização do evento, a aliança entre o ENF, IF e UF continua demonstrando a importância da iniciação científica para o desenvolvimento da pesquisa brasileira e a superação de desafios da sociedade.